O que é a palavra de Deus? Então vamos todos juntos? Vamos a nossa voz? Nós temos uma missão, amar a Deus intensamente, amar aos outros intencionalmente e proclamar a Cristo continuamente. Quando nós temos ali a ênfase no amar a Deus intensamente e na parte seguinte amar aos outros intencionalmente, nós estamos falando daquilo para o qual Deus nos fez, Deus nos fez para amarmos a Ele, amarmos o próximo e proclamarmos Jesus. E durante o mês de outubro, se o Senhor assim nos permitir, nós estaremos meditando na primeira carta, na primeira epístola de João. E hoje eu quero convidar você a meditarmos no primeiro capítulo da primeira carta. Se você tem Bíblia, trouxe. Eu quero convidar você a estar acompanhando a leitura que farei neste momento. Se você tem Bíblia, trouxe, pode acompanhar. Se você não puder acompanhar, se você não tem Bíblia, pode acompanhar naquilo que é a projeção. Fala-nos o seguinte, a palavra de Deus. O que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam, isto proclamamos a respeito da palavra da vida. A vida se manifestou, nós a vimos e dela testemunhamos. E proclamamos a vocês a vida eterna, que estava com o Pai e nos foi manifestada. Nós lhe proclamamos o que vimos e ouvimos, para que vocês também tenham comunhão conosco. Nossa comunhão é com o Pai e com o Seu Filho Jesus Cristo. Escrevemos estas coisas para que a nossa alegria seja completa. Esta é a mensagem que dele ouvimos e transmitimos a vocês. Deus é luz, nele não há treva alguma. Se afirmamos que temos comunhão com ele, mas andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se porém andarmos na luz como ele está na luz, temos comunhão com os outros. E o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Se afirmamos que estamos sem pecado, enganamos a nós mesmos e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Se afirmarmos que não temos cometido pecado, fazemos Deus um mentiroso. Fazemos de Deus um mentiroso e a sua palavra não está em nós. E o Senhor, mais uma vez, faça-nos compreendedores da sua palavra nesta hora. Amém. Eu quero destacar desse texto, primeiro lembrando que falamos pela manhã, nós meditamos hoje pela manhã, sobre os motivos pelos quais esta carta foi escrita. O verso 4 vai dizer que ela foi escrita para que a nossa alegria fosse completa. E depois no verso 1 do capítulo 2 vai dizer que é para que tenhamos ciência de que vencemos o pecado, que nós não vivemos mais debaixo da escravidão do pecado. E no capítulo 5, verso 13, ele vai dizer que esta carta foi escrita para que temos certeza daquilo que é a vida eterna. Isso tudo tem a ver exatamente com a questão de uma vida plena da alegria de Deus. Uma vida de vitória sobre o pecado, uma vida de convicção e certeza da eternidade, trará para nós uma vida de plenitude de alegria. E aí a gente falou um pouco sobre a diferença entre felicidade, que é um elemento emocional, e alegria, que é uma realidade espiritual. E aí eu quero dizer para você que qualquer pessoa pode viver a felicidade. Mas apenas aqueles que tiveram encontro com Deus e foram preenchidos por aquilo que é a presença do Espírito, podem viver a vida de alegria. Porque alegria é uma realidade espiritual. Diante disso eu quero voltar a esse texto, falando sobre uma outra característica do primeiro capítulo. A característica que buscava combater a mentira. E o interessante é que a busca por combater a mentira, não é uma busca por combater a mentira no mundo, mas era uma busca por combater a mentira na igreja. E aí me faz lembrar de uma história que eu ouvi ainda no tempo de seminário, acerca de um dos grandes teólogos, o doutor da teologia chamado Tomás de Aquino, e diz uma história que Aquino estava em um dos mosteiros onde ele morou grande parte da sua vida, e ali naquele mosteiro ele estava em uma das clausuras, em um dos lugares de reflexão, de meditação, de oração, e Aquino estava ali nas suas reflexões, nas suas orações, ajoelhado ali na clausura, e aí chegou alguém gritando com ele, de forma muito animada, dizendo, Aquino, Aquino, corre aqui no pátio, vem até aqui, tem um boi voando. E aí prontamente Aquino levantou e saiu correndo, foi em direção ao pátio, quando chegou ao pátio, estavam todos os monges ali, caíram na gargalhada, e zombaram de Aquino, dizendo, Aquino, como pode, você é um homem tão inteligente, um doutor da teologia, um homem culto, como você pode acreditar que um boi pode voar? Ele disse, é que eu achei mais fácil um boi voar do que um cristão mentir. É mais fácil, talvez, um boi voar do que um cristão mentir. A mentira não condiz com o cristianismo. A mentira não condiz com a vida em Cristo. A mentira não tem lugar na vida daqueles que seguem a Jesus. É preciso que nós tenhamos muito cuidado com isso. Talvez se existe um pecado com o qual nós somos extremamente complacentes, e diria que beira a leviandade, a mentira. Só que a mentira, ela tem características ditas por Jesus muito sérias. E a primeira delas é que a mentira, ela tem um pai, e o pai da mentira é o diabo. E quem vive na mentira, diz Jesus no capítulo 8 do Evangelho de João, é filho do diabo. E o interessante é que esse texto, o primeiro capítulo dessa primeira carta, ele foi escrito para combater a mentira. Você vai encontrar o combate à mentira no verso 6, você vai encontrar o combate à mentira no verso 8, você vai encontrar o combate à mentira no verso 10. Em três momentos, o texto sagrado vai mostrar que há um combate àquilo que é a mentira. E por que então, uma carta que foi escrita para edificar a igreja, exortar a igreja, levar aqueles que ali estavam a viver uma vida de comunhão com Deus e com o seu próximo, tem um combate tão sério e tão forte à mentira? É porque havia uma ideologia, havia uma falsa teologia no meio daquela congregação que defendia a mentira e que tentava minar a fé das pessoas, levando-as a crer num falso evangelho ou no não evangelho ou na negação do evangelho. E esta é uma das preocupações que nós devemos ter sempre conosco. Existe no nosso meio, neste tempo, uma verdadeira adoração a mensagens mentirosas. Há um evangelho mentiroso. Há um evangelho que prega meias verdades e que por serem meias verdades são mentiras completas. Há uma tentativa de negação daquilo que é a verdade do evangelho, na ideia de que nós precisamos de algo que seja agradável ou que seja palatável ao sabor desse tempo, negando aquilo que é a verdade das escrituras e levando as pessoas não apenas a acreditarem numa mentira, mas viverem uma mentira. E diante desta realidade, o evangelista João chega dizendo, olha, cuidado. Cuidado com um evangelho que parece fácil, agradável, que parece lhe motivar a viver de uma maneira irresponsável. E aí ele vai mostrar que há uma preocupação nesta carta que deveria ser uma preocupação de todo cristão. Que é com a verdade da teologia bíblica, com aquilo que a Bíblia diz. E teologia não é uma tradução da palavra, diz estudo de Deus. Deus não pode ser estudado pelo homem. Ele é infinitamente maior do que o homem, por isso ele não pode ser estudado pelo homem. Teologia é o estudo daquilo que é a revelação de Deus e daquilo que Deus, de Deus se pode conhecer. E essa teologia, ela precisa ser não descartada. Como muitas vezes eu vejo as pessoas falando, ah, pastor, nessa igreja fala muito de teologia. Como se fosse quase que uma doença contagiosa e com alto grau de impacto negativo. Meu irmão, a teologia é a busca por conhecer da revelação de Deus. E quanto mais de Deus conhecermos, mais da verdade saberemos. E quanto menos conhecermos da verdade, mais fácil seremos destruídos. Porque o que diz o profeta Oséias? O meu povo está sendo destruído porque lhes falta conhecimento. A destruição de uma vida, de uma igreja, está na falta do conhecimento da revelação de Deus. Uma vida que é fragilizada, uma vida frágil diante dos ataques, daquilo que são as ações do maligno, das tentações, das provas, das lutas da vida, que tendem a aumentar com a continuação do evento da parousia, ou seja, da volta de Jesus. Quanto mais vivemos, maior serão as lutas. E aquilo que nos dá condições de resistirmos é o conhecimento da palavra e obediência a ela. Porque quando fazemos isso, construímos a nossa casa sobre a rocha. As tempestades virão, os rios e as enchentes vão chegar, mas vai permanecer aquele que construiu a sua casa sobre a rocha. Esta carta, ela tem algumas coisas no verso 5, que fala sobre isso de forma muito direta. Em primeiro lugar, ela vai dizer que a teologia não é produto daquilo que é a reflexão humana, mas ela é a revelação divina. Para João, a teologia não é resultado de uma descoberta própria, de uma invenção dele. Ele não cria e nem faz teologia. Ele recebeu essa mensagem de Jesus e a transmite. Sua mensagem não emana das suas pesquisas, das suas reflexões transcendentais, das suas meditações. A sua mensagem, ele diz, não é da terra, é do céu. Ela não vem do homem, mas ela vem de Deus. A mensagem que dele ouvimos, a vocês transmitimos. É a mensagem de Deus, é a mensagem que revela a Deus, que mostra a Deus. Segundo lugar, João vai dizer que essa mensagem, essa teologia, ela não pode ser separada da ética. Toda mensagem do evangelho exige santidade de vida. Não existe mensagem do evangelho que lhe não desafia viver uma vida santa. Não existe pregação do evangelho que não leve você a passar daquilo que é um conceito mental para uma atitude prática. João não é um filósofo. Ele é alguém que prega Jesus. Sua mensagem não é apenas um deleite para a mente, mas é a transformação de um coração. É aquilo que faz com que alguém saia das trevas para a luz. E a sua teologia não é destinada apenas a uma elite intelectual. Não são pessoas que têm a capacidade de lucubrar, de pensar, de refletir, de meditar, de prescrutar aquilo que acontece. Não! É aquilo que fala o coração mais simples, mas que transforma essa vida e faz dele uma nova criatura em Cristo Jesus. Eu lembro de uma pessoa que se converteu com mais de 80 anos. Seu francilino foi durante muito tempo cangaceiro, vivia pelos sertões, dando tiro em polícia e tal. Com 80 e tantos anos, caído num bar da cidade de Palmeira dos Índios. Visto por uma senhora, uma senhora já bem de idade, cheia de compaixão, pegou aquele homem bêbado, caindo, todo sujo no chão. Pegou aquele homem, levantou, chegou com ele até o lugar onde ele estava, o bar ali, deu um pouco de água, pediu para ajudar a limpar aquele homem. Levou ele para casa e aquele homem com mais de 80 anos, completamente analfabeto, teve a oportunidade de conhecer Jesus. E entregar a vida a ele e a vida dele foi transformada. Eu lembro de uma coisa que ele fazia todo o culto de oração, que era uma coisa que aqueles que têm um pouco mais de experiência de vida, assim como eu, devem lembrar. E todo o culto de oração tinha um momento de recitar texto bíblico. A gente na hora do culto de oração fazia um pedido e recitava um texto bíblico. Eu não sei se alguém foi desse tempo, espero que tenha alguém aí para eu não ficar tão mal assim na fita. Mas eu lembro que aí recitava de pé, fazia um pedido e recitava o texto bíblico. E aí ele recitava sempre o Salmo 23, verso 1. Mas ele recitava de um modo diferente, de uma interpretação própria. Ele dizia, o Senhor é o meu bom pastor e nada me faltará. Ele conheceu Deus. Ele conheceu Jesus. Ele foi impactado pela mensagem do Evangelho. O seu desconhecimento das letras não impediu ele de conhecer aquele que vai além da mera letra, que é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Evangelho, a teologia, não é uma coisa para ficarmos pensando e falando, não. É para vivermos. É prática. A um autor chamado William Barclay, que ele diz o seguinte, O caráter de uma pessoa estará determinado, será determinado necessariamente pelo caráter do Deus a quem ele adora. Não há como você adorar ao Deus verdadeiro e viver uma vida de hipocrisia, de pecado e de mentira. Quem adora a Deus, o Deus revelado na palavra, vai buscar viver uma vida de santidade. Além do mais, a teologia, ela não é neutra. Ela exige de todos nós um posicionamento. No verso 5, ele vai dizer, olha, esta é a mensagem que dele ouvimos e transmitimos a vocês. Deus é luz, diz, Deus é luz, nele não há treva alguma. Se afirmarmos que temos comunhão com ele, verso 6, mas andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Há uma necessidade de posicionamento. Aqueles que dizem conhecer a Deus, que é luz, mas vivem nas trevas. Aqueles que, embora pecadores, negam a própria natureza pecaminosa. Aqueles que, embora manchados pela mácula do pecado, dizem estar isentos da sua natureza pecadora. Mentem para si mesmo, mentem para os outros. E vivem tentando mentir para Deus, mas isso eles não vão conseguir. Porque aquilo que é a palavra, ela vai levar você a tomar uma atitude. A palavra leva você a fazer uma escolha. Não há como você se deparar com a verdade do evangelho e não fazer uma escolha. Você pode escolher rejeitar. Você pode escolher tentar falsear. Você pode escolher não querer ouvir. Mas diante da palavra de Deus, você vai fazer uma escolha. E quando você não escolhe, você já fez uma escolha. Porque aqueles que não a juntam com Jesus, espalham contra ele. Aquele que não é por ele, é contra ele. É por isso que a teologia, ela vai exigir da gente aquilo que é uma mudança na forma de viver. E aí há duas coisas que eu gostaria de destacar. Que é a natureza da comunhão com Deus e com os irmãos. Que é estabelecido lá em João no capítulo 1, da primeira carta, versos 7 e 9. João fala da comunhão com os irmãos, no verso 7. E depois ele vai falar da comunhão com Deus, no verso de número 9. Em primeiro lugar, ele fala da comunhão com os irmãos. Ele mostra quem é Deus, ele revela quem é Deus. Mas aí ele vai fazer algo completamente fora daquilo que estava sendo proposto. Ele vai mostrar que esta comunhão com Deus, com os irmãos, ela parte do conhecimento de Deus. Você só tem comunhão com os irmãos, quando você conhece verdadeiramente a Deus e se deixa dominar por aquilo que ele é. E aí ele vai dizer no verso de número 7. Se, porém, andarmos na luz, como ele está na luz, temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus, seu filho, nos purifica de todo pecado. Se, porém, andarmos na luz, como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros e o sangue de Jesus, seu filho, nos purifica de todo pecado. Aqui uma exigência. Qual é a exigência para vivermos a comunhão? Andarmos na luz, como Jesus está na luz. Não há comunhão com o irmão fora da verdade. Onde as trevas escondem as motivações, distorcem as palavras, maculam as ações, não pode existir comunhão ou a verdadeira comunhão. O engano do pecado nos leva a pensar que se as pessoas nos conhecerem como somos, de fato, elas se afastarão de nós. Somos induzidos a esconder os nossos pecados para sermos aceitos. Mas isto é um grande engodo e uma grande mentira. Esconder o pecado não faz você mais amado pelas pessoas, nem aceito pelas pessoas. O que é aceito pelas pessoas e amado pelas pessoas é a mentira acerca de quem você é. Aquilo que as pessoas vão amar não é quem você é. É aquilo que você mostra para elas que você é. Aquilo que as pessoas vão admirar não é o que você é. É aquilo que você tenta mostrar a elas que você é. Por isso que não há comunhão onde há mentira, onde há engano. Por isso que não há comunhão onde pecados são encobertos ou são postos debaixo do tapete. Isso não é comunhão, não é comunhão porque não há verdade. Aí quando não há verdade, não há comunhão, mas o que existe, de fato, é apenas e tão somente aquilo que é o alinhar-se no erro e no pecado. É você ser cúmplice. Não é você viver comunhão, é você viver cumplicidade no erro. E aí é que está um dos grandes problemas que nós temos como igreja de Jesus. A igreja não é lugar para você enganar-se. A igreja não é lugar para você vestir máscara, colocar máscara, vestir fantasia de crente. A igreja não é lugar para você se postar melhor do que o outro. A igreja é o lugar onde você deve chegar revelando-se verdadeiramente como você é. E aí João vai dizer, olha, o que é que nós somos? Pecadores. E quem diz que não tem pecado é mentiroso e faz de Deus mentiroso. Nós somos pecadores. Eu tenho um abuso tremendo quando eu encontro alguém que chega e fala na igreja, Olha, eu sei de muita gente errada na igreja, eu digo, é por isso que ela está lá. Se ela tivesse certo, ela ia fazer o que na igreja? Se ela fosse boazinha, ela vinha fazer o que aqui? Estragar a gente? Piorar a nossa vida? Fazer não se sentir mal porque a gente é pecador? Não, não vem para cá não, você é bom demais. E quando chega aqui eu ainda digo, olha, eu tenho um bocado de igreja boa para você aí, quer indicação? Se você é muito bom, é muito santo, eu estou indicando para outra. Porque aqui, igreja de Jesus, é lugar de gente pecadora, que reconhece os seus pecados, que vive diante de um Deus que é santo e busca nele, e nele, tão somente nele, a purificação para os seus pecados. Nós não estamos aqui porque somos melhores, não porque somos mais santos. Ah, pastor, na igreja tem muita hipocrisia. Eu digo, eu quero dizer para você que o lugar onde eu mais ouvi falar de pecado foi na igreja. Eu já vi gente que era prostituta dando testemunho em público. Eu já vi gente que era drogado dando testemunho em público. Eu já vi gente que era contraventor dando testemunho em público daquilo que era o seu mal. E aí fora eu não vejo isso. Aí fora eu não encontro esse tipo de coisa não. E quando eu encontro alguém falando alguma coisa desse tipo, é para bater no peito para dizer que está bom. O contraventor bate no peito e diz, olha, eu continuo contraventor. E eu continuo fazendo o que não presta. E eu sou admirado pelas pessoas. Mas aqui não a gente vê pessoas dizendo, olha, eu errei. Eu fracassei. Eu fali moralmente, espiritualmente. Eu fiz tudo o que não prestava. Mas eu entrei na igreja e alguém me ouviu, abriu a porta de Deus, do coração de Deus, para que eu conhecesse do seu amor. Eu lembro que nessas histórias da gente aqui no projeto social, a gente se deparava com cada coisa. Tem um jovenzinho que veio lá de Recife e bateu a porta aqui da igreja no horário do almoço comunitário. E ele estava, como diz na linguagem ainda, aqueles que vivem a dependência química na fissura. Ele estava louco pela droga. E ele ficava desesperado. Ele comeu, ouviu a mensagem. E aí ele ficava sem conseguir ficar quieto. Aí chegou aqui atrás e disse, pastor, tem uma vassoura aí para eu varrer aqui a igreja? Ele disse, olha, eu sei que está meio suja, mas tem a pessoa da limpeza. Daqui a pouco ela vai limpar, não se preocupe, não. Não, pastor, eu não estou preocupado com a limpeza, não. Eu estou preocupada comigo, eu não quero sair daqui. Tem como eu ficar aqui, porque eu não quero sair daqui. Se eu sair daqui, eu vou cheirar. Eu quero ficar aqui. E aquele desespero daquele jovem, quando chegou a noite, que terminou o culto da noite, ele disse, pastor, eu posso dormir aqui? Eu digo, olha, não tem como dormir aqui, a gente tem alarme, aciona o alarme, não tem como ficar ninguém aqui dentro. E aí a gente providenciou um lugar para ele dormir. No outro dia, cedo, ele estava aqui. Pastor, me leva para uma clínica de recuperação. E aí o garoto foi para aquela clínica de recuperação, passou lá um ano e alguns meses. O processo era de seis meses, depois ele virou obreiro, passou mais outros seis meses, depois passou oito meses. E aí um pastor que trabalhava aqui foi para São Paulo, lá para o litoral de São Paulo, e levou ele para lá para trabalhar num projeto que lida com dependentes químicos da igreja Bola de Neve, e ele foi trabalhar lá na igreja, lá no ministério. que testemunho lindo de vida, e ele falou da vida dele, do pecado dele, daquilo que aconteceu com a vida dele, e de como Deus tratou e libertou aquela vida. Mas sabe para mim o que era fundamental nesse processo dele? Ele disse assim, Pastor, se eu não ficar aqui, eu vou cheirar. Pastor, eu preciso de ajuda. Recentemente, eu me deparei com um desses filhos herdeiros do Osvaldo, quem passou aqui mais de 20 anos deve lembrar do Osvaldo. O Osvaldo saia com a fila de criança lá da rua Ceará para cá, para a igreja, na hora do culto, e ele trazia as crianças e tal, e ele veio para cá, e eram filhas das mulheres que viviam na prostituição, filhos e filhas, e ele trazia tudinho para cá para assistir o culto aqui, e cultuar com a gente, e ter um momento aqui na igreja. E Osvaldo foi morto de forma trágica, foi assassinado lá na rua Ceará, onde ele tinha um comércio. E aí, esses dias, um desses filhos herdeiros dele aqui na igreja, ainda vindo à igreja, só de falecimento do Osvaldo tem mais de 15 anos, ainda vindo à igreja. E esse garoto, ele vinha à igreja quase que dominicalmente. E aí, um belo dia, ele passou um tempo sem vir, e eu descobri que ele foi preso. E aí, ele voltou a vir, estava vindo com a tornozeleira eletrônica, e aí eu conversava com ele, e dizia, por que você não assume um compromisso definitivo com Jesus? E aí, ele dizia, pastor, eu tenho um problema com a maconha. E lá em casa, sou eu, meu irmão, minha mãe, todo mundo usa. Eu tenho muita dificuldade de largar o vício. E eu me comprometi com ele a orar por ele e procurar ajudá-lo de alguma forma. E aí, num momento de raiva desses da vida, ele arrancou a tornozeleira eletrônica, deixou de lá assinar o termo na justiça e voltou a ser preso. E aí, essa semana, eu recebo uma mensagenzinha dele, através de uma irmã, que foi visitá-lo lá na penitenciária, dizendo, olha, pastor, o senhor vivia orando para eu me batizar, está aí a foto do meu certificado de batismo. Eu me batizei aqui na penitenciária. A Igreja Batista Peniel de Bangu tem culto aqui, e aí, eles estavam fazendo culto, eu voltei para Jesus, entreguei a minha vida a ele definitiva, e decidi me batizar, fui batizado, e agora, tirou a foto da Bíblia, do certificado, e mandou para a gente, mostrando que agora ele estava vivendo com Jesus. Sabe por que eu entendo que ele, de fato, teve a transformação de vida? Ele nunca negou aquilo que era o pecado que havia no seu coração. Ele nunca escondeu. Quando eu perguntei para ele sobre por que ele havia preso, ele disse que tinha sido preso, ele disse com todas as vezes, foi por isso, pastor. E o interessante é que ele vinha, com o Tornoso e Leira Eletrônica mesmo, ele vinha a todo culto. Ele não perdia um só momento de culto. Um só instante de culto ele não perdia. Ele fazia questão de estar aqui adorando ao Senhor conosco. Porque ele tinha o desejo, sim, de viver essa realidade daquilo que era a presença de Deus na vida dele. E aí eu quero dizer para você que a comunhão uns com os outros, ela produz aquilo que a Bíblia diz, chama de purifica de todo o pecado. Olha o que diz a primeira carta, ou a carta melhor de Tiago, no capítulo de número 5, versos 19 e 20. Olha o que vai dizer esse texto. A nossa comunhão não é uma questão de relacionar-se bem. A nossa comunhão é uma questão de levar pessoas a viverem um grande e profundo relacionamento com Deus. Vidas transformadas. A nossa comunhão, ela não existe para a gente dar abraço, beijinho e ficarmos tudo juntinhos, olhando um para o outro. Não. A nossa comunhão como filhos de Deus, ela é transformadora. Aqueles que vivem na luz, como Jesus na luz está, têm comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus, seu filho, nos purifica de todo o pecado. Há alguém que você conhece que precisa de salvação, de libertação, de transformação. Eu quero dizer que uma das mais poderosas ferramentas para alcançar esta vida é a verdadeira comunhão espiritual. A vida de comunhão com Deus, que se revela na comunhão com o nosso irmão e que leva-o a viver uma vida transformada. A igreja de Jesus, ela existe para fazer com que a comunhão com Deus seja vista na comunhão com os irmãos e na transformação das pessoas que precisam de Jesus. Por isso que, quando nós falamos de amar ao outro intencionalmente, não é apenas a intenção de amar por amar, mas é amar para que esse amor o alcance e possa, através deste amor, transformar a sua vida. O nosso amor pelo outro não é apenas para trazer alento ao nosso coração de que nós amamos alguém. O nosso amor pelo outro, ele leva este amor ao outro conhecer o amor de Deus que haverá de transformá-lo e fazer com que a sua vida seja purificada pelo sangue de Jesus. Essa é a transformação do Evangelho. Não é uma comunhão por comunhão. Não é bem-estar por bem-estar. Não é ficarmos juntos por ficarmos juntos. É que, a partir dessa comunhão, vidas são santificadas, transformadas e libertas para a glória do nome de Jesus. É por isso que precisamos viver em comunhão. A nossa comunhão, ela precisa transformar vidas. Se nós estamos em unidade, caminhando em harmonia, em comunhão uns com os outros, algo vai acontecer. Vidas serão transformadas. Pessoas serão salvas. Vidas serão libertas. E alcançarão aquilo que é a promessa de Deus, que o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purificará de todo pecado. É isso que Deus espera de nós. Igreja de Jesus. Nós temos uma missão. A nossa missão é amar a Deus intensamente, amar o outro intencionalmente, proclamar Cristo continuamente. Mas, para que todas estas coisas aconteçam, é preciso que a gente tenha claro diante de nós de que o objetivo de tudo isso é que vidas sejam transformadas pelo Evangelho de Jesus Cristo. Amém? Eu quero orar com você nesse instante, por você nesse momento. Quero te convidar a baixar a sua fronte, fechar os seus olhos e juntos irmos à presença de Deus em oração. Deus amado e bendito, nós te glorificamos, nós te exaltamos, nós te adoramos, Deus. Declaramos a grandeza do teu amor. Declaramos, ó Deus, a grandeza de quem tu és. Reconhecemos a nossa pequenez, reconhecemos a nossa insignificância, reconhecemos, ó Deus, que somos pecadores, mas que estamos sim diante de um Deus que é santo, eternamente santo, para todos sempre santo. Por isso, ó Deus, diante de ti, e os anjos cantam de forma ininterrupta, santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos e a sua glória, enche os céus e a terra. Por isso, ó Deus, por isso, ó Deus, nesta hora, nós te suplicamos que o Senhor continue a derramar da sua santidade em nós, a derramar, Senhor, da sua santidade no nosso coração, na nossa mente, na nossa vida, a derramar desta santidade nos nossos relacionamentos, a derramar desta santidade nas nossas atitudes e pensamentos, para que venhamos a viver, Senhor, conscientemente, a necessidade que temos de termos comunhão contigo, para refletirmos aquilo que tu és, um Deus onde não há treva e que é luz, plenamente luz, e que nesta vida de comunhão contigo, possamos revelar da luz que é Jesus Cristo, e muitos daqueles que estão ao nosso redor, que vivem nas trevas, possam conhecer a verdadeira luz que é Jesus Cristo. Ó Deus, que a nossa vida de comunhão contigo, possa produzir uma vida de amor para com o próximo, e nesta vida de amor para com o próximo, Senhor, produza vidas transformadas, vidas purificadas, pelo sangue precioso de Jesus. Ó Deus, nesta hora, tira de nós, Senhor, todo orgulho, toda soberba, todo desejo egoísta de vivermos, apenas para nós mesmos, apenas, Senhor, para fazer aquilo que queremos, para que venhamos viver plenamente, Senhor, a Tua vontade e o Teu querer. Ó Deus, para a glória do Teu nome, Senhor, no nome de Jesus, é que nós oramos, clamamos e suplicamos a Ti, Senhor, estas bênçãos. Amém e amém, Senhor.